Finalmente rapaziada, depois de tantos anos sem pisar em Interlagos, sem participar de nenhuma competição aqui Estamos de volta mano, mas dessa vez não mais pra andar de moto mano Até a minha primeira vez andando de carro e mais do que especial andar com o meu Supra rapaziada Minha primeira vez em Interlagos vai ser com o meu carro mais especial, meu Supra mano Olha que coisa linda, olha que dia linda que vai fazer Meu Deus do céu, que emoção rapaziada, de verdade mesmo, olha isso Você tá maluco, que saudade que eu tô desse autódromo mano, que saudade que eu tava desse autódromo, olha isso Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo mano, que massa véi, nem eu esperava que isso fosse acontecer hoje rapaziada Eu esperava que a gente fosse estar aqui em Interlagos e que a gente fosse dar um rolê de Supraão Opa, como que tá meu amigo? Box 7 Box 7 tá aqui daí né É, valeu É, eu olhei aqui, estamos chegando em Interlagos ó Vamos chegar roncando daquele jeito já Nossa senhora, você vai achar aquela Lamborghini, mas não é não Mentira, nem vão achar não Ó Chegamos baby, S do Senna Primeira vez que eu vou fazer o S do Senna de carro, velho Eu não faço nem ideia, mano Deve ser muito diferente da de carro aqui, tá ligado? Eu sempre andei de moto, sempre andei de mil cilindradas Bora, do nada a gente vai andar de carro, mano, deve ser bem diferente, a sensação deve ser bem louca Mano, deve ter muito carro legal aqui hoje, olha isso Os carrinhos da Stock Os carros aqui, mais uns diferentes, olha isso que relíquia, velho, que da hora Caraca, mano, vai ter muito carro legal aqui hoje, eu nunca vi na minha vida num track day de carro Interlagos, mano Os caras falaram que tem muito carro legal, Porsche, Ferrari, uns baúlhos bem exclusivão assim, tá ligado? E aqui, uns formulinha Que massa, mano, olha como que tá os box Interlagos, galera Faz muito tempo que eu não venho mesmo Que eu não lembrava nem como é que tava, tá muito chico o negócio Desde a última vez que eu estive aqui Correndo mesmo, entendeu? A última vez que eu estive aqui competindo Foi a minha última corrida em 2017, velho A última vez que eu corri profissionalmente foi em 2017 E agora tamo aqui, né, mano Esse cara, todo mundo vê o nosso PPF Eles tamo viram aí Esse cara não tá entendendo nada, velho Tá entendendo é nada Aô, e aí, nego duro? Olha o ACF ali já Dá uma olhada no PPF aí na frente Tá, filé? Tá, jóia Ficou jóia, achei muito bem aplicado Ficou bom, não ficou? Ficou bom, tá parecendo igual a gente Igual a minha cara Como é que você tá, titio? Seja bem-vindo, bom dia Onde não é para? Bom dia Posso estar ali do lado Aqui mesmo? É, dá a volta, mas dei com cuidado Vamos encostar, vamos encostar Vamos fazer barbeiragem aqui não Porque nem pode, né, rapaziada Aqui, não pode não mandar um zerinho aqui Que senão já dá cagada E aí, tio E aí, seja muito bem-vindo, jovinho Obrigado Quintal, mano Mano, nunca fiz um trekking Nunca andei de carro na minha vida aqui, velho É mesmo? Nunca, só o simulador Simulador já Não, velho Corri de moto há muito tempo Eu sei como é que é, tudo Mas carro no simulador não ganha Não pedei o treinado 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 Ah, vai ser muito massa Vai ser massa demais Vai ser massa demais Com experiência, né Com soprão aqui, mano Pô, e aí, cara Vamos lá É boa viagem Muito boa viagem Eu queria até, eu já achei que tinha falado pra você Eu queria mostrar o PPF de verdade Agora pra você ver, ó O que você achou da aplicação? Coisa espetacular Espetacular, né? Mas isso aí é o PPF Ou é o pega-mosquita É um pouquinho dos dois, né? Pra quem não viu os vídeos passados, rapaziada A gente veio aqui A gente não... Ninguém conseguiu instalar o PPF de última hora Que a gente veio aqui Totalmente sem planejar, tá ligado? Falei, o quê? Vou meter um contact no bagulho Melhor que tomar pedrada na estrada, né? Opa, com certeza Ai, fica feio Mas fica protegido, rapaziada Já acendeu a luzinha do amor? É lógico, né? Titi, dá uma olhada no escape Olha por baixo e me fala o que você achou Caralho, faz o xizão aqui Faz o xizão E volta Abafadorzão ali no meio O meu originalzinho Larguei pra ficar esse ronco mais afinado Fiz só pra trás Diretão Porra, mas o ronco já ficou todo Ficou cabuloso, né? Funciona aí, funciona aí Falei ouvir Se liga Você chegando aqui Mesmo de baixa já deu Falei pra ouvir, né? Dá pra ver que não é o original Olha como ele liga E é isso aí, rapaziada Hoje a gente veio aqui, mano A gente vai gravar um conteúdo Pro canal do ACF Então, inclusive Já queria até deixar pra vocês aqui Editor Pega o link do vídeo Do ACF Quando sair E coloca aqui no link Da descrição, né? Que a gente vai Provavelmente Eu vou soltar o meu Depois que ele soltar o dele Então, já me pede E pra vocês verem O vídeo que a gente veio armar aqui Rapaziada O conteúdo pro canal do ACF E essa também vai ser Minha primeira vez Interlagos de Supra Entendeu, rapaziada? Então, mano É um bagulho que eu tô muito ansioso Quanto você acha que o Suprinha Vira aqui em Interlagos? Tá com PS4, né? PS4, é Pô, pneu bom No carro bom Você vai virar Baixo de dois, hein? Baixo de dois? Entre um, cinquenta e cinco Eu acho Um, cinquenta e cinco Mais ou menos? É, bem tocadinho ali Eu acho um, cinquenta e cinco Pô, legal Legal Eu não faço Eu não tenho nem noção Pro carro totalmente original É muito bom É mais do que vira um Evo 10 Original Entendi Bom, a meta O ACF falou Mais ou menos Um, cinquenta e cinco Ele acha que vai virar Eu não tenho nem noção O meu melhor tempo aqui De Honda De mil cilindradas Foi um, trinta e seis É rápido, né, mano? Também, velho Você tem que ser muito doido, velho Não Mano, quanto, sei lá Ô, sei que conhece Interlago Sei que já veio Trackday Sei que já fez Trackday Sei que conhece simulador Deixa nos comentários aí Antes da gente ir pra pista Quanto que você acha Que o Supra vai virar, rapaz Lembrando vocês Que não conhecem o meu carro Que o meu Supra Ele tá com um downpipe Que a gente fabricou Vou deixar link pra vocês Vou deixar tudo na descrição Tá? Bem descrito certinho O link da fabricação do downpipe O link do piggyback Que a gente colocou, galera Que é um piggyback Que deu muita, muita, muita diferença mesmo Vocês vão encontrar esse piggyback Com a minha marca Lá na minha loja, mano Tem pra vários carros Tem pra toda essa linha Da BMW Que veio bloqueada Que não tem como fazer remap Tá? Tem pra muitos carros Tem pra linha 1.0 da Volks Linha 1.0 da Fiat Mano, tem muito, muito, muito Realmente Opção Pra carros turbos Entendeu? Esses turbos novos de fábrica Tem solução pra todos esses Pra aumento de potência rápido E também Vou deixar pra vocês na descrição O link Pra vocês assistirem A fabricação Desse escapamento Que eu acabei de mostrar Pro Acer Pra vocês verem Tudo que o meu carro tem Então o meu carro tem É... Filtro original Downpipe Pigback Foi pra mais ou menos 410, 420 cavalos de roda E o escape completo, rapaziada Jovem Está aqui o seu passo Muito obrigado É o... É o menos um, né? Caralho, é o menos um É aquele número menos um Pra quem entendeu, entendeu Caralho, vai ser da hora, hein, mano Primeira vez em Interlagos Suprão Vamos usar já logo O 68, rapaziada Que momento, hein, mano Nossa Vamos ver se vai ficar igual o PPF Isso aqui não vai fazer Filézinha, rapaziada Filézinha, ó Nossa Rapaz, não nasceu pro colar adesivo, não Para, tio Cadê a espátula Que a gente fez pra nós? Ah, meus amigos Olha os amigos Olha quem chega aí, rapaziada Que ego, amiga Mano, estamos prontos, galera Estamos prontos Ficou uma bosta Mas ficou bonito, hein, mano Ficou legal, viado Pô, uma adesivinha de nada Já deu 15 cavalos pro carro Vocês acreditam? Pô, a Cef Se passar agora no Dina É 15 cavalos a mais, ó Só pro adesivo de corrida Isso aí agora tá com nada Agora ficou... Você viu? Uma adesivinha de nada Já mudou a cara do carro, né? Cara, mas demais E o legal é que todos os detalhes São branco, frente Combinou, combinou Até o adesivo Combinou aqui, ó Com o interior, rapaziada É, que sonho que eu tô vivendo, galera Que sonho, de verdade Eu próprio sou pra Interlagos Quero muito dividir isso aqui com vocês Quero muito que vocês curtam E vamos que vamos pro rolê, rapaziada Daqui a pouquinho a gente já vai entrar Vamos verificar quantas libras está o pneu Quase 40, mano Vamos dar uma murchadinha O pessoal próprio é usar na faixa aí Uns 33, tá ligado? Eu não faço ideia de quanto que seja Eu sei que esse carro aqui na rua Não vai ter um jeito Que tá bem cheio Ele sempre fez muita curva, tá ligado, rapaziada? Mas, cara, é tudo novo pra mim Eu não faço ideia como é que esse pneu se comporta Eu não faço ideia se ele é mais roxo Mais cheio A gente também não vai abusar muito É um carro de rua E vamos testar aqui, sei lá, uns 34 Pra iniciar, sei lá Vamos ver Porque também Eu sei que ele é Eu sei que pelo menos na rua Ele se comporta muito bem como ele estava Entendeu, rapaziada? Só que aí eu não sei se aquilo lá Se aquela pressão é muito cheio pra cá Então vamos experimentar Sei lá, 34 na frente Uns 30 aí Tem que ver com Tem que ver com o TK, mano Será bom pra usar pra alguém, né, mano? Cara, vamos ver com o TK lá Vamos Vamos Vocês estão prontos, crianças? Mano, não tem como ser mais alto que isso a GoPro, rapaziada Me desculpa Mas não tem nem como ser mais alto que isso aqui Porque A minha cabeça tá batendo no teto já É nice Preparado, nego? Primeira vez Interlagos Rapaziada O Jack veio comigo O Cardio teve alguns problemas pessoais Não pôde vir E, mano, meu primeiro rolê Eu não tô preocupado com o tempo Nem preocupado com nada, mano E o cara veio comigo a viagem inteira Você acha que eu não vou levar o cara pra dar um rolê Interlagos, mano? Você é louco? Fala aí Não, o importante é que É viver a experiência, fi Ah, vai virar um pouquinho mais devagar Muda merda nenhuma O importante é que nós curtir Bom Vamos tirar o controle de tração Mas não tirar o controle de estabilidade O problema O X da questão aqui, rapaziada É o seguinte Mano, a gente vai devagar Vamos conhecer o carro A pista agora tá de manhã A pista tá gelada Não quero usinar meu carro, entendeu? É só pra gente curtir o rolê mesmo Track Day gasta muita pastilha Ajudia muito do carro Então Pneu também e tudo mais Então eu não vou ficar aqui abusando não A gente veio aqui pra gravar com o Ricardinho E aí vamos aproveitar pra fazer esse rolê, entendeu? Mas Olha aí, rapaziada Toda vez a nossa soprão, ó Mas Cara, até perdi o que eu tava falando Ih, vamos, mano Só vamos Só vamos, rapaziada Ó, o TK tá ali com o Gol GLR dele Vamos ficar longe também Se alguém passar a gente, né, mano? Não vamos ficar disputando com ninguém Pelo amor de Deus Esse aqui é um carro caro Eu não quero Eu não quero Ter problemas com ele E É isso, mano Vamos só curtir o rolê O Jack tá aqui já com Com o meu celular Pra gente fazer uns close friends Inclusive você que não faz parte do close friends, mano Já clica aqui, ó No link da descrição Vem fazer parte com a gente, mano Por menos de um chiclete por dia Você consegue Tá dentro de todo esse rolê Acompanhar tudo em tempo real Ter descontos em Empresas parceiras Lojas parceiras de carro E outras coisas, mas É muito da hora E ainda vai tá aqui, ó Com o cronômetro na mão Mano, que massa, Jack Você nunca teve Interlacs, né? Mais ou menos Nunca imaginei que ia vir, mano Você nunca imaginou, nego? Tá Já era, mano Deixa eu saber se tá gravando tudo certinho Tá gravando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Tá piscando Daqui a pouco vai, vai filmando aí Não desliguei controle de estabilidade, rapaziada Porque, mano Cara, eu andei aqui de moto Muito tempo Eu virei um 36 de moto Vocês tem noção? É muito rápido, mano É quase o recorde da pista Entendeu? Muito próximo do recorde Que é um 35 Só que de carro Eu nunca andei de carro aqui Entendeu? Todo mundo fala Ah, acho que é fácil As reações são completamente diferentes Então vamos de boa no início Aquecer pneu E ir conhecendo o carro Deixa eu colocar no mapinha mais de boa aqui do Pigback Por isso que essa é a vantagem, mano A gente consegue regular tudo A gente consegue regular tudo Deixar tudo acertadinho Jack, olha isso aí, mano Parece um parque de diversão, viado Olha na hora que você fizer essa curva aqui Olha lá pra você ver Que top que é Dá um liga Nervoso, né, mano? Hã? Cadê o S do Sena? O S do Sena a gente vai fazer daqui a pouquinho Calma aí Bom que agora de manhã não tem muito carro Tô olhando pra trás Não tem ninguém atrás Ah, é Vamos bem de levinho Vamos praticamente igual Com o carro original, entendeu? Vamos lá pra você Os 390, 400 cavalos De roda Vai, se prepara Filma do meu aqui E prepara o cronômetro aí Que daqui a pouco a gente vai passar na reta principal É, só aqui Só aqui Só clicar aqui Só clicar aqui Agora eu vou começar Vou começar a concentrar aqui Fechou? Não sei também quanto tempo o freio vai durar E vou ficar um pouquinho quieto também, galera Pra vocês não ficarem ouvindo eu falar, né? Falar de vez em quando Só pra vocês ouvirem o barulho do carro Fechou? Mano Puta que pariu Ó, não falei, viado? É, filho O bagulho atravessa, mano Tem que ir devagarzinho Que numa dessa aí na roda Bate o carro Já era Ó, aqui De mil É praticamente mão colada Essa curva aqui Faz uns 240 por hora Aqui, ó Vamos devagarzinho, né? Olha isso, velho Lá na frente é o West do Senna Aqui na linha de chegada Você começa a cronometrar Vamos frear de boa Será que o freio vai aguentar, mano? Que top, viado Olha isso, velho Ó, velho Não tem que ir Tá tudo Vai, ó Lá na frente é um Tchau, tchau. O TK já rodou. Quanto aí? 1,34. 34? De modo já teria terminado a volta. Caralho, vai virar bem, mano. Primeira volta, vai virar quase 1,50. 1,53, mano. Eu não ia passar o golzinho não, mas passei. Eu não tô nem abusando dos freios, não tô freando forte nem nada, rapaziada. Pra não judiar, tá ligado? Olha, velho. Olha. Caralho. É, parece que os caras acham que não rodam em autódromo, não bate. O carro já começou a se comportar diferente já, mano. É, o bagulho já começa a escapar já. Aí, já matei essa volta já. O que tem no meu pé aqui? Nossa, tem um pódio do Luan, velho. Levamos isso aqui pro Petrored, ó. O solete sumiu. Cadê? Caraca, mano, que louco. Vamos espelhar um pouquinho o carro nesse... Mano, agora já começa... Você vê, agora já começa... O carro já começou a andar meio rápido. Você já começa a sentir as coisas, sentir pneu. Sentir tudo, tá ligado? Arma aí o... Arma o... É, arma o cronômetro aí. Olha o freão, o freão já dá. É. Não dá pra deixar frear em cima muito, mano. É? Não dá pra deixar frear em cima. Hoje o dia é muito freio. Ali é a quarta pra fazer. Ai, sai da frente! Ai, não acredito, mano. Ah, mano, matou a volta, tio. Tô no limite da tração do carro, rapaziada, ó. Vocês não tão entendendo, mano. Vai baixar, Diego, será? Acho que não, por causa do carro. Hã? Acho que não, por causa do carro que atrapalhou. Mas vai que vai baixar. Quanto virou a volta? Virou um 5.3 de novo, mano. Dá só mais uma volta que o bagulho... Um 5.3, mano. Tá, vai tudo que é o carro lá, mano. Tá, vai tudo que é o carro lá, mano. Tá, vai tudo que é o carro lá, mano. É o carro lá, mano. Ah, mano, vai trabalhar bem na subida, viado Ah, tiozão, aí você já caiu, hein, mano Vai baixar a acelerar, Jack? Acho que não, mano Acho que não? Acho que vai, acelera que vai Acelera que vai, acelerando tudo Não tô na metade Baixou, foi de 10 Quanto virou? 153,07 Mano Meu Deus, que bagulho insano, mano Louco, né, agora vamos esfriar um pouquinho o carro E esfriar a cabeça também Cara, que tesão, primeira vez no Interlacos, papai Agora não tem que afastar o celular Olha o cheiro de freio Rapaziada, vocês não tem noção Pô, parece que eu tava andando num sabão, mano Vocês não fazem ideia De verdade, parece que eu tava andando num sabão, viado O bagulho saindo o tempo inteiro Agora eu não sei se essa é calibragem, entendeu De repente a calibragem tá muito alta, muito baixa Não sei Só sei que é totalmente diferente de andar na rua, mano Não tem nada a ver Na rua achava que o carro era pregadaço Aqui também é pregado Só que aqui, fi A primeira volta foi pregada, mano E eu vou te falar uma outra coisa, Jack Mesmo numa pista de corrida que é longa, o carro empurra muito, velho O carro empurra demais Nossa, já virei quase um, virei uns 53 já, mano Caraca, viado Vamos ver como é que tá os pneus Vamos ver como é que tá o freio 36 Nossa, que bagulho insano, mano Nervoso, né, mano É o quê? Dá uma vomitada Cara, que massa, molecada Pelo amor de Deus Nossa primeira vez em Interlago Viramos 1,53 Em poucas voltas Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, entendeu Pode chamar o Hamilton, mano Pode chamar o Hamilton Nada Acho que tipo assim Acho que o tempo pra ele mesmo Acertar a filézinha Acho que é um 51 Por aí, tá ligado Tinha que colocar um pneu Se colocar um pneuzinho semi-sleek E derruba esse tempo lá embaixo Entendeu, rapaziada Tem que ir sozinho também, né, mano É, talvez sozinho Melhoraria um pouquinho Tanque cheio Tanque cheio Tava, né Olha aí, o jeito que já tá Gastou dois pauzinhos A gente chegou aqui com o tanque cheio Cheio, cheio, cheio É, cheio Fala pra você Fim, se o nego Mostrar, ele destrói o soprão aqui Fácil Você viu que roda facinho Se o cara não ficar ligeiro Aqui, ele roda facinho, mano Vinha mais dessa volta Devagarzinho Pra esfriar o carro Já tem que vir moendo E parar o carro aqui Cheiro da moeção Esse é o cheiro da moeção Quanto você acha que eu virei? Nossa, a mesma ideia Chuta 159 53 Caralho, é bom, hein 53 É bom pra caralho É bom pra caralho, né Cadê? Eu quero falar pro ACF Vamos ver o que ele vai achar, rapaziada Bomzinho, né, mano? É bom pra caramba, você é louco Olha aí, molecada Foi pra 42 lb Pode ser que por isso Que o carro tava bem Tava bem despregando, entendeu? Vamos baixar um pouquinho aqui Com umas 35 agora Com ele quente, entendeu? Porque quando esquenta O pneu, ele dilata, né O ar, ele dilata Então ele impla mais o pneu Vamos deixar com umas 35 Vamos sair pra testar depois de novo Ver se vai melhorar O desempenho do carro Se vai parar Porque realmente tava bem cheio O pneu 30 Então pode ser que melhore bastante Vai ficar com quanto? 33? 33 eu vou deixar, mano O carro falou pra deixar mais baixo Mas eu acho que é muito baixo Perdeu como é Começa a olhar demais Confira o testar devagarzinho Esse aqui tava com quase 50 lb, rapaziada Eu saí com 35 lb, frio Subiu pra quase 50, mano Cês acreditam? Vamos ver o dianteiro Quanto que vai tá aqui, ó É, por isso que o carro começou A despregar bastante mesmo, mano Tava bem cheio realmente Ficou a cola? Segura aqui, segura aqui Olha o meu dianteiro Quanto vai tá, galera Olha isso 45 lb também Vamos colocar umas 33 também E vamos Vamos experimentar Ver o que vai virar depois, galera Olha o frenhão lá já Não, o bagulho Mano Olha a temperatura aqui, tá? Derrete tudo, viado Tá tão quente Que o ar do bagulho Tá queimando meu dedo aqui, ó O ar que tá entrando aqui Tá passando pra esse ferrinho aqui, ó E tá queimando meu dedo Olha a cola que ficou no pneu, mano É É S4, né, pai? Mas dá dó, hein Nossa Tá queimando meu dedo aí, nego? Tá queimando meu dedo Olha isso, não dá dano pra bater Ah, eu fui tirar o... O pininho O pininho não tava calor, mano Mas o cara falou que foi bom, mano 53 Cara, 153, mano Primeiro rolê, 4 voltas, viado Ah, eu achei que não achei que foi mal também Só que assim, ó Virou 153 Depois o carro começou a distracionar, mano Porque a primeira volta nós não saímos É, daí eu não sabia, né Não tinha referência E outro carro tava na frente Pra virar, galera É sair, esquentar pneu Não esquentar o freio Dar umas duas voltas Porque o freio fadiga também, mano Olha o disco Isso chega a fazer um... Nossa, parece que discou Um trem louco, mano Mas eu falei pra vocês, rapaz Até que a gente ia fazer a história Com esse Supra Quando eu falei que a gente ia comprar pra pausar E eu não menti, galera Eu não menti, entendeu? Não deu nem um mês Não, não deu nem um mês Três semanas, vem cá Já tá internado, peraí Tá com 2.600km, tá agora Já tá internado Ah, não terminou ainda Falta um golinho Tem que ir por etapas aqui, rapaziada Titio Fiz o primeiro rolê E aí? 53 Peraí, ó Você veio, você veio Foi bom, foi bom 53 andando Dá pra atirar ainda Os pneus estavam com 48 lbs atrás 45 e 45 na frente Também Não, eu calibrei Mas subiu muito É, eu falei Mas eu acho que se apertar E acertar mesmo Vem pro 51 51 por aí É rápido, né? Quanto que você vai andar aí? De... É... Cara, deixa eu até ver quanto é que tá aqui Eu tinha acabado de sair É, eu não faço nem noção De calibrar de pneu de carro, velho Vinte e nove Vinte e nove É, eu tava dando 45 Vinte e nove, velho Ó lá, já tá com 35, ó Top Deixando pra vocês os tempos aí na tela, ó Quem virou mais rápido Foi, é... Emílio Padron Com tempo de 1,42 Segundo colocado Virou 1,50 Rapaziada Que foi esse carro de corrida aqui, ó Eu acho que é um desnoque Não sei o que que é Um carro de corrida realmente Em terceiro lugar Com 1,53 2 Foi a gente de Suprão, rapaziada Então Eu achei que foi bom, mano Eu não achei que foi mal, não Eu achei que foi Foi legal, né? A gente... Eu percebi já que esse carro aqui Pelo jeito Esses pneus aqui Não funcionam melhor Muxo Todo mundo falou Muxar, muxar, muxar Senti que piorou, tá ligado, rapaziada? Tem 1,53 1,53? Aham Tá rápido, hein, velho Caralho Ô, vem cá Só que tava com 48 libras atrás Os pneus 1,53 5,3, viado 5,3 Virei 3 ou 2 voltas 5,3, cavado Cara, quando é piloto É outra coisa Ah, tem noção Já andei aqui, né, mano Conheço a pista já, entendeu? Traçar de moto Eu ia me traçar de carro É, é É, e carro é Vamos dizer assim Que é mais fácil, né? Mas vamos ver se baixa agora Quer dizer, agora eu não vou saber Se vai baixar Porque não vai ter ninguém Cronometrando pra mim, mano Depois eu vejo Depois a gente vai descobrir Vamos Dar mais um rolê Vamos sair de novo Vamos tentar dar mais Umas duas voltas só rápidas Pra gente ver Se a gente consegue Baixar, mano Porque judia muito do carro Judia muito do pneu E tem mais coisas Pra gravar aqui hoje E, mano, infelizmente É um esporte É um agulho caro, entendeu, galera? Não quero acabar com o meu pneu Porque o meu pneu é muito caro Já tô realizando Só que esse rolezinho Já poderia ir embora pra casa Já, entendeu, rapaziada? Mas vamos que vamos Agora sem o Jack Né, mano? Vamos ver se a gente consegue Dar uma melhorada Nesse tempo aí Que a gente virou, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue Dar uma melhorada Nesse tempo que a gente virou Cadê o Jack? Vamos ver onde cuidar o Jack Olha lá, ele tá ali, ó Você vai ficar na casinha? Vai na casinha? Então vai Mano, vamos ver Galera, vamos ver Se o pneu vai dar diferença ou não, mano Bastante carro Bastante trânsito Ó, não vou Não vou Eu vou Essa volta aqui Eu vou de boa Eu não vou abusar Nessa volta aqui Porque não tem Não tem Não tem Como é que fala? Não precisa, né? Tipo, é a volta de abrir Não quero Fadigar o freio Nem nada Mas a gente pode Deixar o carro ir correndo Pra gente sentindo E ir aquecendo o pneu também, né? Embora ele já esteja meio quente Roda esteja quente Esteja tudo quente Na verdade, né? É, parece que dá uma Deu um pá, mano Só que pra virar Acho que eu vou ter que esperar Os caras irem mais longe, mano Tudo carro de corrida Estas aí, ó Cliozinho Tem um Spyder lá na frente O Gol de LDR Do TK Ó, lá atrás de mim Não tem ninguém, mano Então eu vou Deixa eu deixar os caras Abrir um pouquinho Pra gente não buscar tão rápido, né? Pô, eu fiquei feliz, velho Achava que 53 Tipo assim, eu sabia Que não ia ser tão ruim, né? Mas Todo mundo se impressionou, viado É que eu não faço nem ideia Quanto que a galera Vira de carro aqui Entendeu, rapaziada? Eu não faço nem ideia Tipo quanto que é o tempo De carro aqui Tem que melhorar traçado Tem que melhorar tudo, né, mano? É, não vai ter jeito Vai ter que pegar trânsito Track day É isso aí mesmo Freio tem Ó, deu pra abrir bastante Deixar o carro de trás Chega bem pertinho da gente Que é um golzinho Tá tranquilo Na subida Nós chama Chama na pressão, velho Partiu? Vamos lá Não sei quanto vai virar Porque eu não vou ter Não vou ter cronômetro, né? A gente descobri só depois Que eu Que coisar o vídeo Arrombado Viu que eu tava vindo? Arrombado Arrombado Viu que eu tava vindo? É, pra virar vai ser difícil Viu, rapaziada Vai ser difícil virar, mano Não tô usando o Zebra Não tô usando nada ainda, viu, galera? Vocês podem ver Ai, já fudeu o rolê já Acho que não compensa Gastar o carro nessa volta não, mano Não, vou gastar o carro nessa volta não, mano Vamos ver se na próxima volta vai ir bem Não, tem muito trânsito, rapaziada Tem muito trânsito A gente não vai conseguir dar uma volta limpa E vai só estragar o carro E não vai conseguir virar porra nenhuma, tá ligado? Ó, é muito trânsito Muito carro, mano Depois daquele último golzinho lá até daria Mas a gente vai ter que entrar no box Vamos entrar no box Sair e tentar achar uma brecha Não sei, de repente Gente do céu, que calor da pega Fala, Seth Já vai dar na Zebra Tá nem vendo Ó, tem um gliozinho ali atrás de mim Tá devagarzinho também Eu acho que agora, rapaziada Acho que agora nós teríamos uma brecha Se eu esperar um pouquinho Pra gente abrir a próxima volta Vamos tentar abrir a próxima volta, velho Vamos acompanhando só A gente abre a próxima volta Ó, não tem ninguém lá atrás Se a gente esperar bastante É, tá bem distante lá Se vocês olharem lá no retrovisor Vocês vão conseguir ver, né? Se esse gliozinho der uma aceleradinha Seria bom demais É uma voltinha só que eu quero, galera É só uma volta Vou até ligar o condicionado aqui Pra dar uma resfriada aqui dentro Ó, o Jack pegou Deve ter pegado eu aí devagarzinho Dá uma esfriadinha aqui dentro Pra gente fazer Ai, que conforto, né, velho Que coisa de Nutella Bicho, lá atrás tá vindo um stockar Ai, meu Deus Tá vindo um stockar lá atrás Olha lá o bagulho vindo, mano Até sair da frente Olha aí, que louco Ó, achar o vidro Que nervoso, mano E eu não vou tentar ir atrás também, galera Porque eu vou tomar pedrada no meu capu, entendeu? Então eu não quero Não quero tomar pedrada, velho E nem vou conseguir ir atrás também, né, né Que eu não quero Nem vou conseguir, mano Podem me chamar de Nutella Pode chamar o que for Mas eu não tô aqui pra estragar meu suprinha Vai, tio, pelo amor de Deus Nossa Tá, vamos ter que passar os Cliozinhos Não vai ter jeito Cara, que massa, rapaziada Vocês tão curtindo, mano? Estou Interlags Ai, tá vindo outro gol lá atrás Essa é a brecha, mano Essa é a brecha A brecha é passar aquele Cliozinho laranjinha ali E tentar dar a volta Mas eu não sei não se melhorou o pneu, viu? Parece que o carro tá rolando mais Aquele Cliozinho lá na frente ainda vai ter que pegar Não vai ter jeito, mano Ainda vai pegar ele bem no S ainda Você vai ver Se a gente conseguir passar ele antes do S Ah, ele parou Boa, moleque Mas o carro tá rolando muito, rapaziada Não sei não se vai virar, viu? Ah, é Vamos dar uma volta limpa, aparentemente Se você quiser Se ninguém saiu do box, né? Se você quiser tá pior, mano nossa, o controle de tração entrou forte aqui agora não ficou bom, rapaziada o carro tá distraçando mais esse pneu, ele funciona melhor mais cheio ele funciona melhor mais cheio do que mais murcho, mano não adianta, galera, não vai virar entendeu? não vai virar, só vou desgastar meu carro, vamos deixar o pneu pra gente gravar outras coisas que a gente tem que gravar aqui e é isso aí, mano tentamos fazer o melhor teria que pôr um pneuzinho mais brabo aqui, acertar a calibragem dele, né, testar mais e... nossa, ali você viu no finalzinho o bagulho segurou pesado, mano, e começou a entrar muito na hora que eu saí do S ele mandei um drift controlado, beleza só que na hora que eu fui fazer o sol ele começou a entrar controle de instabilidade que eu não desliguei o controle de instabilidade por quê, mano? não tem necessidade tá ligado? pra quê? pra que que eu vou desligar? pra correr risco à toa? uma dessa aí dá uma escapada porque, mano, aqui parece que tá muito seguro mas eu já corri de moto se dá uma escapada aqui, fi dois segundos já arrebentou o carro no muro, entendeu? então, não tem necessidade, tá ligado, rapaziada? e é isso aí, vamos deixar o pneuzinho desse jeito mesmo talvez eu vou até encher ele de novo pra gravar as outras coisas e vamos que vamos, minha galera o melhor tempo que a gente virou mesmo foi 1.53.7 o Jack falou, não sei ó, o spaderzão vindo vamos ver como é que isso é ó, minha mediafebre ó, mediafebre na subida, pelo menos é, a gente passaria se a gente quisesse é, não tem nem como comparar né, mano, carro aspirado também vamos entrar já de boinha pra esfriar no carro nesse restinho e é isso aí, molecada tamo juntos quem curtiu o videozão vai deixando o like deixa um comentário nosso primeiro rolê de Supra GR Interlagos 1.53 e aí, quem é entendido? bom, não é bom eu acho que não eu acho que pela resta da galera e pelo que eu senti do carro assim foi legal realmente, mano daria pra melhorar eu acho que se acertar essas coisinhas ou acertar uma volta pode até vir 1.51 alto entendeu? mas eu não quero correr risco, mano esse carro aqui não é pra correr risco e tamo junto até o próximo video falou pra vocês rapaziada fui!